Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o comandante da Polícia Militar de Três Lagos, do 2º Batalhão, o Marco Nascimento, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouquinho do trabalho da Polícia Militar no combate a esses crimes na área central e, é claro, em toda a cidade. Comandante, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, bom dia a todos que escutam o RCN Notícias. Comandante, vocês inclusive estão com um planejamento, uma ação prevista para combater esses crimes contra o patrimônio na área central? Exatamente. Nós já utilizamos o policiamento ostensivo, a inteligência policial, a análise criminal e nós viemos com uma inovação também. Essa inovação o que é? São palestras que serão ofertadas aos trabalhadores do comércio, todos aqueles que envolvem o comércio, as pessoas que trabalham, aquele que possui a sua loja, enfim. E através desta palestra nós passaremos dicas de segurança. Algumas coisas que podem ser, algumas ações que podem ser tomadas pelo empregador, pelo colaborador, que vai dificultar a ação de marginais. Por exemplo, uma loja que coloca bem próximo à entrada, ela expõe produtos de valor. Então ele está próximo ali, às vezes sem nenhuma barreira, então ele facilita para a ação do furto em si. A colocação do caixa, onde ele pode ficar de forma estratégica. Assim, aquele cidadão que entra dentro do comércio e ele começa a observar câmeras, posição do caixa, algumas atitudes suspeitas. E assim, identificando, ele vai ligar para a polícia militar, para o 190, e nós vamos ali fazer a abordagem. Nós precisamos de verdade muito, são das informações. Através das informações a gente faz a geonálise e fazemos as nossas ações. Então ela vem para qualificar pessoas para tentar diminuir esses índices. Mas a senhora entende que é uma parceria, né? Porque às vezes a gente sempre escuta as pessoas, ah, mas diariamente tem arrombamento nas lojas. A gente sabe, a gente até já havia conversado numa outra ocasião, que não é possível a polícia estar ali 24 horas em todos os locais, né? Não tem efetivo e nem estrutura para isso, você ficar 24 horas fazendo monitoramento de uma loja, de uma área central. A gente sabe que a polícia está presente, mas é o que o senhor coloca. Que as pessoas também, os comerciantes, enfim, o cidadão de um modo geral, cada um pode colaborar e contribuir para essa redução nos índices de criminalidade? Isso, nós temos uma população aproximada de 140 mil pessoas na cidade. Então é impossível que estejamos em todos os locais. Mas essas ações, elas vêm a somar, né? Temos um outro exemplo que acontece em alguns locais, que as comunidades do próprio bairro, elas se unem, criam grupos de informação e elas vigiam o bairro. Então qualquer coisa diferente que tem naquele grupo, um conversa com o outro, fala para o outro, olha, tem uma pessoa diferente aí, parece na frente da sua casa, o vizinho olha na câmera, vê se conhece, né? E vai trocando informações. As pessoas viajam e às vezes não conseguem falar para o vizinho e dão uma olhada na casa dela. E aí ele faz isso através deste grupo, né? Então vem esse ciclo de palestras, primeiro o segmento será o comércio. Depois nós estaremos expandindo isso para os hotéis. Hotel é muito importante para a polícia. São os hotéis que às vezes se hospedam pessoas diferentes, pessoas que podem vir a cometer algum crime, né? É muito importante. Talvez depois também o sindicato rural, trazendo dicas de segurança no campo. Depois para as escolas e depois o individual. Então nós queremos chegar nos nichos de que o cidadão também, ele se sinta importante, né? E que ele pode também colaborar com a criminalidade da sua cidade, com a redução dela, né? Em evitar também a criminalidade. Essa palestra vai acontecer quando? Ela vai acontecer na sexta-feira no Hotel T, né? Nós já fizemos o convite, estamos fazendo agora a inscrição das pessoas, né? Através de um link e estaremos ali no Hotel T às 19h30. Amanhã? Isso, amanhã, né? Estaremos começando esse ciclo de palestras. Então quem quiser participar, quem quiser acompanhar todos esses dados que serão divulgados amanhã nessa palestra, é só entrar em contato com vocês, tem um link que o senhor falou para se inscrever? Ele tem um... nós passamos via aplicativo de mensagem, né? Para os sindicatos. E os sindicatos estão difundindo isso para todos os seus membros, né? Os participantes do sindicato e ali ele consegue fazer a inscrição. Então no caso do comerciante é só entrar em contato com o Sindivarejo, que é o Sindicato do Comércio Varejista. E no caso dos funcionários do comércio que queiram participar, aprender um pouquinho mais, pode entrar em contato com o Sindicato dos Empregados do Comércio. Tem aí o Suede e o Eurides, que são os representantes desses sindicatos, e tem todas as informações para você poder participar desta palestra que vai acontecer amanhã. O senhor estava falando também sobre essa questão das pessoas se ajudarem, enfim, do comércio de modo geral. A gente vê muito que em alguns estabelecimentos tem as câmaras, casas também, mas muitas das vezes ficam desligadas, né? Então é importante também que essas câmaras estejam funcionando, né? Exatamente. A câmara, ela evita, né? Ela dificulta, porque quando ele vê que existe ali a câmara, já pensa duas vezes, vamos dizer assim. Então sim, elas têm que estar com a manutenção feita, tem que estar ligada. A questão que a gente trabalha muito é a questão também das vidraças, né? Se a gente puder colocar ali grades, é importante, porque ela dificulta. E tem grades hoje que é praticamente transparente, né? Que você tem que chegar muito próximo para ver a grade. Ela dificulta, né? Quer dizer, a pessoa não quer colocar por conta da questão estética, né? Do estabelecimento comercial, mas enfim, pela questão de segurança, às vezes faz necessário, né, comandante? Faz necessário. A cidade cresce, prospera, pessoas vêm de todo local para serem empregados, né? Para ter a sua renda, mas também vêm problemas, né? Vêm moradores de rua, tem a questão de drogas, que a gente sabe que muito dos furtos, né? Que acontece, ele é para o uso, né? Do entorpecente. Então a gente tem que começar também a se preparar para o progresso, né? Então é mais uma ferramenta, vamos dizer assim, que vai ajudar. É o povo abraçando a polícia, a polícia abraçando o povo mais um pouquinho. E até assim, interessante, que nós temos aqui na nossa estatística, que o furto, ele vem diminuindo ao longo, desde o início do ano. Ele vem aqui com 212 em janeiro, em março ele tem um pico, e vai diminuindo, diminuindo, até que agora em setembro ele aumenta um pouquinho e já diminui. Em outubro. Mas o que que houve então? Houve que ele migrou para o centro. Ele diminuiu, mas migrou para o centro. Por que o senhor acredita que migrou para o centro? A gente vai fazendo a análise e vai trabalhando onde ele está acontecendo. Então ele estava acontecendo bastante no Alvorada, porto de residência, né? Estava acontecendo no Santos Dumont, e nós começamos a agir ali. Então ele vai caminhando, vamos dizer assim. Então ele migrou para o centro. Agora nós estamos no centro e agora mais com essa ferramenta. A gente sabe também, né, comandante, que a gente já viu até estabelecimentos que tem a grade, que tem as câmaras de vídeo monitoramento, mas mesmo assim ainda tem alguns ladrões que vão lá, arromba, quebra mesmo com todos, esse sistema com grade e com câmaras. Aí muitas pessoas colocam também, ah, mas a polícia prende e no outro dia ele está solto. Aí já é uma questão que a gente sempre orienta as pessoas e alerta, né? Porque é o que está na lei, na legislação. O que precisa, na verdade, é modificar essa legislação para ver se essas pessoas que cometem crimes permaneçam presas, porque elas passam na audiência de custódia, são liberadas e voltam a cometer esses crimes. É o que o senhor disse, muitas vezes são usuários de drogas e é complicado, né? Meio que enxugar gelo também, né? É, já existiu pessoas que foram presas várias vezes na mesma semana ou uma vez por semana, vamos dizer assim, e está de volta às ruas. Mas aí é uma questão legal, né? É uma questão que a gente, que foge no nosso alcance. Mas verdade, aí seria uma mudança da lei para que realmente a pessoa ficasse um tempo preso para pagar pelo que fez. Bom, está chegando também o Natal, final do ano, que é um período de movimentação no comércio, isso é um período que tem um aquecimento econômico, décimo terceiro, né? Dinheiro circulando. Vocês já planejaram, já tem toda uma estratégia de como que será o trabalho da polícia agora para esse final do ano? Vai ter um reforço no efetivo na área central para coibir assaltos, roubos? Essa ação, ela já vem também prevendo o final do ano, né? O aquecimento do comércio ali com o Natal, o décimo terceiro, o ano novo, né? Ela vem, e nós faremos sim um policiamento ali para o centro da cidade, com atenção especial ao centro da cidade. Uma coisa também que eu esqueci aqui, que a gente pede, e eu vou pedir aqui porque nós estamos, o rádio tem, o rádio TV, ele tem muito alcance. Que as pessoas, os patrões, os empregados que têm essa função, que não andem com malotes na cidade. Que tentem fazer esse depósito ao longo do dia. Não quando fecha o estabelecimento. Às vezes a gente vê muitas pessoas indo ao banco no mesmo horário, caminhando com malote. Então, se torna um alvo, né? Então a gente pede também que tenha esse cuidado. Isso também será tratado na palestra. Mas hoje a gente abre essa dica já pedindo que tome, que não tome essa conduta, aliás. As pessoas têm que se cuidar. Hoje é diferente. A cidade, o que o senhor disse, tem um número de habitantes considerável. Vai sair, evitar as senhoras, inclusive, vai ali no banco, saca, coloca todo o pagamento, sai como se fosse... E nisso tem sempre um ou outro ali, olhando, cuidando. Então tem que ter muita cautela também. Sai de casa, fechar bem a casa. Tem todos os cuidados que cada um pode fazer a sua parte também, para evitar esses roubos, enfim, né? Furtos. Exatamente. Nós abordamos um senhor, ele estava com mais de dois mil reais em espécie, na carteira dele. Meu Deus. Nós abordamos ele, estava tudo bem, né? E depois agradecemos ele, falamos, né? Que aquilo era o nosso trabalho, né? E ele estava com dinheiro em espécie, né? Também, outra dica, que o comerciante, ele prefira o pagamento no crédito ou no débito. Porque assim, ele não fica com o volume do dinheiro no seu caixa. Pix também. Pix também. Temos o Pix. É importante. Mas tem aquelas pessoas, assim, que andam com muito dinheiro. Elas andam com dinheiro em espécie. Às vezes, também, o pagador, ele paga em espécie, né? E a pessoa não tem o conhecimento para ir lá e fazer o depósito. Ou não tem familiaridade de mexer com o aplicativo do banco, né? Principalmente os idosos, né? Eles fazem questão de pegar o dinheirinho, né? E tem que ter cuidado, né? E ficar ali, não contar o dinheiro na rua, né? Na frente de todos, para nos tornar um alvo também, né? Exato. São essas dicas. Dicas importantes. E de um modo geral, qual a avaliação que o senhor faz hoje da cidade em termos de criminalidade? O senhor já falou do furto, que houve uma redução, apesar que migrou para a área central da cidade. De um modo geral, questão de tráfico, de drogas, assaltos. Como que está a situação em Três Lagoas hoje? Então, ela é uma cidade, sim, tranquila, né? Nós vemos que o roubo, ele tem uma média de 10 a 15 por mês. Numa cidade com a população que nós temos, ele, claro, que nós trataremos e tentaremos sempre reduzir, mas ele não é tão grande, perto de outras cidades. Nós estamos praticamente todo dia tirando dois a três pessoas de circulação que têm mandado de prisão em aberto. Nós já cumprimos, desde junho, que foi quando eu assumi, mais de 80 mandados de prisão por abordagem. Então, fazendo abordagem, a gente encontra essas pessoas e recolhe. Aí, às vezes, depois consegue sair, mas a gente faz a nossa parte, né? Que é importante, né? E nos bairros da cidade, questão de tráfico de drogas, como que está em Três Lagoas? Olha, nós temos agido em toda a região, né? Como eu disse, a gente faz análise, onde é que está acontecendo mais, onde é que nós temos o tráfico acontecendo. E a gente vai lá e estanca, né? Já que a gente não pode, não tem condições de fazer o policiamento ostensivo em todos os lugares, a gente vai estancando aquele lugar, estancando o outro, e vai, assim, agindo para redução. Em relação ao trânsito, qual é a análise que o senhor faz? Acidentes? Como que está? Então, o trânsito, ele é dividido, né? Ele tem a parte nossa e a parte que é do município. Mas, em linhas gerais, ele tem sido bem feito, a fiscalização. Nós temos agido muito contra o álcool, né? Porque ele causa muitos acidentes de trânsito. Nós temos que vários dos acidentes foram causados por pessoas que estavam dirigindo alcoolizados, né? Então, a gente vê que é uma conduta que é particular, né? Da pessoa, mas ela causa. Então, a gente pede até, realmente, que se for beber, que não dirija, que vá contra a pessoa, que chame um aplicativo, né? Um motorista de aplicativo. Porque, muitas vezes, você evita um acidente, evita uma multa, uma prisão, e o valor que você ia dispor para um aplicativo, ele é muito menor, né? Sem contar vida, ou ferimento, ou alguma sequela, né? Em relação às câmaras de vídeo monitoramento que tem na cidade, todas estão funcionando? Vocês têm utilizado desse sistema para ajudar no combate à criminalidade também? Sim, as câmaras estão funcionando. Inclusive, nós tivemos a visita do Conselho de Segurança, que foi formado, né? Nós temos agora um Conselho de Segurança. O presidente é o senhor Eurides. Estiveram na nossa central do 190, junto, inclusive, com o presidente da Câmara, e verificaram as nossas câmaras de monitoramento, até por essa preocupação de estar funcionando. Elas estão funcionando, a manutenção está sendo bem feita, e ela, sim, é uma ferramenta que nos ajuda muito. Já houve abordagem policial por conta da Câmara. O policial que estava no monitoramento percebeu a conduta diferente e acionou a viatura que fez a abordagem e fez a prisão daquela pessoa. Bom, né? Violência doméstica, a gente falou agora há pouco, todos os dias tem boletim de ocorrência registrado também por violência doméstica. É uma coisa que também a polícia tem atuado, diariamente tem ocorrências que os policiais têm que ir lá por conta de homens agredindo mulheres, né? É, a violência doméstica, ela acontece todo dia, mas ela tem um pico. Ela começa no sábado, durante todo o dia, e ela vai diminuindo até o domingo à noite. Domingo à noite. Aí na segunda-feira tem menos ocorrências dessa natureza e durante até a quarta-feira. Quinta aumenta um pouquinho, mas o pico é sábado até o domingo. E o que nós fazemos? Além do atendimento, nós temos o programa Mulher Segura. E aí é o trabalho pós-atendimento policial. Vem um trabalho praticamente social que a Polícia Militar também faz, através da Cabo Selma. Faz as visitas para as vítimas e ali faz a entrevista, verifica o que a pessoa está precisando, leva para o centro de acolhimento, se for o caso, e vai acompanhando ali para que ela consiga se livrar, se libertar daquilo. E a gente sempre fala, ao primeiro sinal de desrespeito, já corta mal pela raiz. O primeiro sinal, o primeiro tapa, ou o primeiro desrespeito, que seja ele psicológico, é melhor já sair, porque a coisa pode piorar. Quanto mais você perdoa, pode acontecer novamente. Exato. E um outro problema também, que é comum em Três Lagoas, que os policiais constantemente às vezes têm que ir, são chamados de perturbação de sossego, né? É, a perturbação de sossego tem aquela situação, né? Que aciona a polícia, a polícia vai no local, aí chega ali, se é um som, ele baixa o som, aí a polícia sai, ele aumenta de novo, né? O volume do som. E o que a gente, então, orienta? E é o que as pessoas não querem fazer, porque ninguém quer se desgastar. Se ela fizer o registro, aí nós podemos, sim, recolher o equipamento de som. Tem que ter o poder de reconhecimento. Mas daí tem que fazer o registro. Aí o que acontece? As pessoas, elas ligam, mas não querem aparecer. A gente fala, olha, nós vamos lá, sim, vamos atender, deve baixar o volume, mas eu não sei se depois ele vai aumentar novamente. Então nós precisamos disso, nós precisamos do registro para efetivamente a gente conseguir combater isso. Tá certo, comandante. A gente quer agradecer pela tua presença, obrigada e bom trabalho para vocês aí do 2º Batalhão da Polícia Militar. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade de poder estar mostrando o nosso trabalho para toda a nossa população.